Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui a correção do segundo exame de suficiência de 2016 para bacharel Mas antes eu peço que vocês cliquem no botão inscrever-se aqui no canal Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga no Instagram, arroba contabilidade tv e Bom pessoal, vamos aí ao que interessa, resolver a questão número 37 Caio no segundo exame de suficiência de 2016 para bacharel Vamos lá, 37 Em 31 de 1 de 2016, uma sociedade empresária efetou uma venda a longo prazo com as seguintes condições Valor da venda a prazo, 20 mil reais Prazo para recebimento, 14 meses Quantidade de parcelas, 1 parcela Taxa de juros imputada, 2% ao mês Sistema de capitalização, juros compostos Para atendimento às normas brasileiras de contabilidade A sociedade empresária registra a receita financeira apropriar A crédito de juros apropriar Que é uma conta redutora das contas a receber Classificada no longo prazo Mensalmente, a receita financeira relativa ao período é reconhecida no resultado Proporcionalmente ao tempo transcorrido e utilizando-se a taxa de juros imputada Considerando essas informações apresentadas A parcela da receita financeira reconhecida no resultado Em fevereiro de 2016 é de aproximadamente A letra A fala 303 reais e 15 centavos A B fala 312,50 A C diz uma coisa e a D diz outra Peço que pausem o vídeo e tentem encontrar aí a resposta Daqui a pouco eu estou de volta e a gente resolve ela aí juntos E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder Como é que foi? Estava fácil, estava difícil? Para facilitar a resolução do exercício Eu coloquei do lado esquerdo o enunciado E do lado direito a resolução Vamos lá Primeiro passo que a gente vai fazer aqui Para facilitar a nossa resolução da questão É copiar as informações mais relevantes aqui para o nosso canto direito No seu caso você copiaria aí para o papel mesmo Faria o seu rascunho Vamos lá então O valor da venda a prazo era de 20 mil reais Então nossas contas a receber é de 20 mil reais O prazo para recebimento em meses são 14 meses Então eu coloquei aqui 14 meses Quantidade de parcela, o exercício nos fala que é uma Belezinha E a taxa de juros imputada é 2% ao mês Então taxa de juros ao mês é 2% Tranquilo, beleza Vale dizer que quando você vai usar essas fórmulas aqui de matemática financeira Essas fórmulas aqui Você nunca vai colocar com 2% escrito na maneira 2% Você vai fazer o seguinte Você vai pegar 2 dividido por 100 Você vai chegar em 0.02 aqui E na fórmula a gente vai usar sempre esse 0.02 Ou 0,02 Então quer a mesma coisa de 2% Então entra na sua cabeça isso aqui 2% é a mesma coisa de 0.02 Ou 0,02 É a mesma coisa Só que aqui está escrito em percentual E aqui está escrito de maneira unitária Sabendo disso, vamos fazer o seguinte A gente vai descobrir o valor presente agora De 31 de 1 de 2016 Como você vai chegar nesse valor aqui Eu já descobri que o valor é 15.157,50 Mas como você vai chegar nesse valor? Você vai aplicar a seguinte fórmula Vai aplicar ali 20 mil 20 mil que é o total de contas a receber Tudo isso dividido por Abre parênteses 1 mais 0,02 Que é os 2% aqui no caso Fecha parênteses Tudo isso elevado a potência de 14 Porque são 14 meses Tranquilo? Beleza? Fazendo essa operaçãozinha aqui Você vai chegar no valor presente De 31 de 1 de 2016 De 15.157,50 Beleza? Você vê aqui Tranquilo aí Beleza? Vamos que vamos Agora vamos fazer o cálculo seguinte Do valor presente De 28 de 2 de 2016 Eu cheguei aqui no valor de 15.460,65 Como que eu cheguei? Aplicando a mesma fórmula Você vai pegar ali No caso O montante de 20 mil Tudo isso dividido por 1 mais 0,02 Que isso aqui é o 2% Que é a sua taxa de juros Fecha parênteses E eleva ao número de meses No caso agora A gente vai levar a 13 meses Porque já é o mês seguinte Primeiro mês Eram 14 meses Prazo para recebimento Agora como passou um mês São 13 meses Belezinha? Fez a conta Vai dar ali 15.460,65 Bom pessoal Continuando aqui Vamos ver agora O valor de juros Juros a apropriar Como que você vai descobrir Os seus juros a apropriar? A gente já descobriu Que o valor presente Em 31 de 1 de 2016 É de 15.157,50 Então Basta você pegar 15.157,50 E diminuir Do montante total De 20 mil De valor de venda A prazo a receber Feito assim Você encontrará Seu juros a apropriar No valor de 4.842,50 De forma semelhante Você faz aqui no mês 2 A gente descobriu Que o valor presente Do mês 2 É 15.460,105 Beleza Então você pega 15.460,105 E diminui o valor total De 25 mil Que você tinha a receber Encontramos aqui 4.539,35 Belezinha Tranquilo Agora pessoal A gente vai descobrir Então a sua Receita financeira Qual vai ser a sua Receita financeira Vai ser a diferença Do juros a apropriar De 4.842,50 Do mês 1 E menos A diferença De 4.539,35 Do mês 2 Aqui vai ser a sua Receita financeira Dá 303,15 E 15 centavos Portanto Aí gabarito letra A Tranquilo Belezinha Assim resolvia Aproximadamente Então fala assim Considerando essas informações Apresentadas A parcela da receita financeira Reconhecida no resultado Em fevereiro de 2016 É de aproximadamente 313,15 Gabarito letra A Se você quer melhorar O seu conhecimento Nessa parte aí De valor presente A propriação de juros Matemática financeira E muito mais Mande um e-mail Para contabilidade TV Arroba Otimei.com Solicite a postura de contabilidade Material bacana Pra você poder estar estudando Inscreva-se no canal Pra estar sempre atualizado Com os novos vídeos Que são postados aí pra você Curta o vídeo Pois é muito importante E vamos juntos Melhorar o nosso conhecimento aí Na parte da contabilidade E do mundo empresarial Deus abençoe a sua vida Pois em Deus não somos ninguém Continue acompanhando Contabilidade TV Pois novos vídeos irão vir por aqui Então inscreva-se aí Fui!